nos dois viadutos da BR-230 que ficam em Cabedelo. Os equipamentos fazem parte da obra de triplicação da rodovia. São quatro viadutos previstos. Um deles já foi entregue e desde o ano passado a obra é executada pelo Exército. A engenharia trabalha no trecho de oito quilômetros. Hoje cedo foi realizada uma solenidade que reuniu representantes do Exército e do DENIT. E a operação...